Seja bem-vindo, invocados! E hoje, galera, trazendo mais um vídeo para vocês, é, meu irmão, BF1 na área, é isso aí, como prometido, todos os dias, vídeos, né, no canal. Então, galera, eu queria agradecer ao feedback de vocês do vídeo anterior, né, de BO3, eu gostei muito, eu fiquei muito feliz aí com os likes e comentários, obrigado de coração, vocês são foda. Agora, realmente, eu sei que essas pessoas que assistiram e essas pessoas que deram like, realmente são fiéis e gostam de mim, valeu, um cheiro no popô de cada um. E, galera, essa gameplay, eu tinha gravado altas gameplays do BF1, né, algumas jogando bem, outras jogando mal, só que o áudio, velho, da gravação, o áudio, né, do microfone, não tinha saído normal e tal. Aí, eu peguei só algumas partes, assim, nem todas as partes boas, nem ruins, peguei só algumas partes e coloquei aqui para poder comentar e conversar um pouco com vocês. É, eu estou tentando fazer isso já faz algum tempo e não estava dando certo e agora eu, tipo, meio que taquei o foda-se e caguei para visualização ou para tanto like, entendeu? O que eu quero, realmente, é trazer um conteúdo de qualidade e é isso que, o que interessa nesse momento. E, para falar a verdade, eu estou gostando muito, cara, eu quero poder gravar, assim, qualquer tipo de jogo, é muito bom. No começo pode ser difícil, mas uma hora, é, nós acertamos, né? E espero que vocês curtam isso. E se você tiver alguma opinião sobre algum jogo e quiser que eu grave, só deixar nos comentários, em qualquer vídeo desses, que eu vou tentar trazer o jogo aqui para o canal e tamo junto, velho. O BF1, ele é meio complicado de trazer, é, gameplays, pelo fato de que a maioria das partidas são muito extensas. Então, o que eu vou fazer nos vídeos do BF1? Nos vídeos do BF1, eu vou tentar pegar partes comigo, comentando na hora e cortar essas partes. Tipo, alguma parte que eu morri pra caralho ou alguma coisa assim. Porque se eu for postar uma gameplay completa do BF1, nossa, a gente vai passar o dia todo em assistindo. E o que eu não quero é que você se estresse assistindo um vídeo longo, entendeu? O que eu quero é um vídeo curto e dinâmico. Então, é assim que vai ser as gameplays do BF1. As gameplays do BF1 e outros jogos, vai ser tudo normal. Mas o BF1 não dá pra você postar uma gameplay completa. Ah, sim, dá até pra postar. Mas pra assistir, haja saco. Então, eu vou fazer assim com o BF1. Eu espero que vocês gostem, tá ok? E se tiver sugestão, pode deixar aí nos comentários, que tamo junto, velho. Vou aproveitar também e falar um pouco sobre as texturas que estavam no vídeo lá do BF1. Aquelas texturas eu consertei, era um bug que tem no jogo. Se possível, se vocês jogam o BO3 e tiver com esse mesmo bug, eu posso fazer um vídeo ensinando como ajeitar. Eu também posso fazer um vídeo ensinando como ter mais desempenho no BF1. Que aí eu também coloquei alguns códigos pra ter mais desempenho no BF1, tá ok? Isso não é do jeito que eu só cheguei, instalei e tô jogando. Isso aí ainda teve um processo a se fazer pra poder rodar liso. Foi complicado, mas eu consegui. E só pra ressaltar, os vídeos eu vou postar até o sábado. No domingo vai ser difícil eu postar. E se por acaso tiver vindo muito feedback e muito like e essas outras coisas, eu posso até postar mais de um vídeo por dia. Pode ser que eu poste dois, pode ser que eu poste três. Depende tudo de vocês e claro, se eu estiver bem empolgado. E coisa que eu tô bem empolgado pra fazer isso com o canal, cara. Então, espero o apoio de todos. Nossa, cara, muito obrigado. Feedback de vocês é foda pra caralho. Eu vou deixar umas K do Black Squad aí nos comentários. Se você não tiver a K, aproveita e pega logo. Se você tiver um amigo que ainda não pegou as K, aproveita e avisa ele pra pegar as K. Porque mês que vem, no dia 13 ou é dia 15, já vai começar o beta. E você pode tá jogando. Nós vamos jogar, né? Então, valeu galera, falou. Sei que o vídeo não foi só comentando sobre o BF1. Mas é o que eu pude fazer pra não perder o dia, né? Depois de ter feito uma cagada de não gravar o áudio. Nossa, foi foda. Então, valeu. Até amanhã. Tamo junto, invocados. Sempre cheiro no popô. Tchau, tchau. Tchau, tchau.